Oi pessoal, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a minha experiência com o BTG Pactual Digital que eu descobri que é uma forma super interessante, prática e simples de investimentos. A gente sempre pensa que investir é alguma coisa que alguém precisa fazer por nós, que é super complexo entre outras dúvidas que eu mesma descobri que eu tinha e que muita gente tem. Uma pergunta que sempre nos vem, como é que eu começo? É simples, eu achei o aplicativo super dinâmico, intuitivo e fácil de se cadastrar. Eu achava que pra investir eu tinha que fazer um curso em algum lugar, sei lá onde, gente. Mas não, investir é uma coisa super simples e acompanhar os meus investimentos através do aplicativo se tornou parte da minha rotina, igual a gente mexe em outros aplicativos. Eu tô sempre ali, abrindo e acompanhando os meus investimentos. É uma plataforma ótima pra você se conhecer como investidor, se o seu perfil é mais conservador ou se você é mais arrojado, mais ousado. E pra isso você tem a ajuda de um assessor que te ajuda 24 horas por dia pra te dar todo tipo de informação. Pra mim, a assessora, eu não vou dizer quem foi, porque agora ela é só minha. Ouviu, né, PTG? Algumas coisas foram ficando mais claras pra mim durante o processo. Por exemplo, por que é tão importante investir? É uma excelente maneira de começar a pensar a longo prazo, no futuro, gente, que hoje parece distante, mas uma hora vai chegar. Além disso, é muito importante ter uma reeducação financeira. Porque você começa a ver que tem muitos gastos que são supérfluos e você poderia investir esses valores. Agora imagina esses valores acumulados durante muitos anos e ainda com juros. E por último, é uma nova mentalidade que nos traz autonomia e infinitas possibilidades que vão se encaixar com o objetivo de cada um. Por isso, eu quero convidar vocês a darem um BTG nos seus investimentos. Eu posso virar até uma assessora de investimentos. Obrigada, por assistir! Obrigado.